Uma mulher calada esperando o anoitecer Que logo vai chegar, que tristes momentos a noite reserva Pra quem tem na vida um erro a pagar Uma mulher que não tem amor E talvez nem mesmo a esperança de ser feliz algum dia Amando alguém, cuidado pra não ficar sem ninguém É triste sentir a solidão doer Mulher de pedra que nas noites perdidas Talvez esta vida lhe faça lembrar A casa e o jardim que teve comigo Foi meu grande amor Fui seu grande amigo Por que esquecido eu vivo a chorar A noite chegou Você enfria e bela Por algum momento não se sente só Alguém toca e canta uma música triste E somente existe sombras ao redor Porque a bebida te faz a cabeça Te dói, te machuca e abala o seu mundo E sem ter razão De viver nesta hora Na cama com o outro De desgosto choram Não tem alegria Nem por um segundo Mulher de pedra que pra sobreviver Aluga seu corpo a homem qualquer O tempo é curto O tempo é curto Acaba a beleza A velha se trará Sua maior tristeza Quando perceber Que ninguém mais te quer Hoje meus dias são de tristeza E solidão E solidão Trago em minha alma Uma profunda conformação Renunciei Meu grande amor Um dia Nos braços dela Em que tão triste eu dizia Beijando os lábios Do meu amor Com o frenesi Não choro Não chores por favor Porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfi os meus desejos O pior foi te perder Rescindemos Oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor Nosso amor já não existe Teve que um dia morrer O anel que tu deixaste Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira A vida inteira Este foi o meu último beijo Satisfi os meus desejos O pior foi te perder Rescindemos Rescindemos Oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Eu não sei por que choras Mulher Não reclame a sorte perdida Faça como eu Pra não sofrer Cante para esquecer Cante para esquecer Os problemas da vida Você chora Você chora e reclama Mulher Diz que a vida Não é cor de rosa Seus amigos Sorridos Seus prancos Dizem que você chora Só por ser manhosa Só por ser manhosa Se a vida não é cor de rosa Se a vida não é cor de rosa Você deve saber por que é Sua vida é fumar e beber Você deve gostar desta fina mulher Sua vida é fumar e beber Você deve gostar desta fina mulher Se a vida não é cor de rosa Você deve gostar desta fina mulher Sua vida é fumar e beber Você deve gostar desta fina mulher Aqueles chifras que perdi não quero mais Peço desculpas se alguém é um maltratez Não é preciso mais dar o chute na mesa Porque agora, meu amor, já encontrei Vejo e acessa esta lâmpada vermelha Porque eu vou ficar aqui juntinho dela Pra ser sincero e o maço de cigarro Quero que apague esta lâmpada amarela Deixa aqui todas as cadeiras E os copos, por favor Traga mais uma cerveja Quero beber com meu amor Garçom, desliga o som do toca-fita Porque não quero ouvir esta melodia Vou pagar todas as despesas que houver Mas quero ver todos vibrar com alegria Vejo e acessa esta lâmpada vermelha Porque eu vou ficar aqui juntinho dela Traga o cinzeiro e o maço de cigarro Quero que apague esta lâmpada amarela Deixa aqui todas as cadeiras E os copos, por favor Traga mais uma cerveja Quero beber com meu amor Já ouvi desde teus lados Tantas promessas Tantas promessas Já senti neste teus beijos Tanto calor Já provei deste teu corpo Tantos carinhos Tantos carinhos Quem não passa de meras lembranças De um sonho a dor O aceno O pranto deixado Na plataforma O seu lenço Avanando o vento A separação No jardim No jardim De nossa morada Chora uma rosa Que também sentiu Por várias vezes Calor de suas mãos A casa hoje está vazia Sem você, querida O que resta São quatro paredes E o porquê ainda O motivo da sua partida Nem eu mesmo sei E por isso a sua procura Hoje partirei O aceno O pranto deixado Na plataforma O seu lenço Avanando o vento A separação No jardim No jardim De nossa morada Chora uma rosa Que também sentiu Por várias vezes Calor de suas mãos A casa hoje está vazia Sem você, querida O que resta O que resta São quatro paredes E o porquê ainda O motivo da sua partida Nem eu mesmo sei E por isso a sua procura Hoje partirei Somos dois apaixonados Por uma linda mulher Hoje ela vai dizer Qual dos dois Que ela quer Eu estou mesmo zangado Com o corpo A quebrar Deste jeito Eu não aguento Se eu pegar Outro lá dentro Hoje eu entro E ele sai Quando eu saio Ele chega Quando eu chego Ele sai Esta vida De amantes Eu já Não aguento mais Pois na fúria Que eu ando Hoje a casa Vai cair Outro homem Minha cama Jamais irei permitir Se eu pegar Os dois se amando A coisa vai ficar crua Ou acabar o romance Vai os dois pro olho da rua Quando eu saio Ele chega Quando eu chego Ele sai Esta vida De amantes Eu já Não aguento mais Pois na fúria Que eu ando Hoje a casa Vai cair Outro homem Minha cama Jamais irei permitir Se eu pegar Os dois se amando A coisa vai ficar crua Ou acabar o romance Vai os dois pro olho da rua Entrada foi vida Terá nesta casa Quem já magoou O meu coração Me fazendo palhaço No palco da vida Deixando pra mim Só dor e solidão Enganou-me tanto Que nem sei o quanto Me despadecer Enganou-me tanto Que nem sei o quanto Me despadecer Sem o teu carinho Fiquei tão sozinho Sofri e chorei Você foi maldosa Ferir meu bom senso Enquanto te amei Me dá-te Me dá-te rainha Fiquei a meu lado A chance de amar E agora querida Sua entrada é proibida Não perca seu tempo Queremos voltar Sem o teu carinho Fiquei tão sozinho Sofri e chorei Sofri e chorei Não perca seu tempo Querendo voltar Que será Amanhã Que sozinha Que sozinha Que sozinha Você vai fazer Vai chorar Vai beber Por alguém Que você fez sofrer Ouro, né? Solidão Tem uma luz vermelha Pra esconder Todo pranto Que explode no peito De quem mandou embora Não vai esquecer Cada marca em seu rosto Será a paga dos erros Que você cometeu Sorteira Sorteira Quarto escuro E um só travesseiro Do seu corpo Fonte do dinheiro O dinheiro Que sempre quis ter Sabeira Que esta vida É um vai e volta Vai voltar Bater em minha porta Mas pra sempre Terá que sofrer Sorteira Quarto escuro Mas pra sempre Terá que sofrer As mulheres da poemia também tem direito de amar alguém Porque também Porque também são filhas de Deus E tem coração igual as outras tem Se elas Se elas vivem nas madrugadas Do passado Se elas bevem É só de paixão Se elas fumam É porque distraem Se elas choram É de tristeza Por terem no mundo Por terem no mundo Um filho sem pai Se elas bevem É só de paixão Se elas fumam É porque distraem Se elas choram É de tristeza Por terem no mundo Um filho sem pai As mulheres da poemia também tem direito de amar alguém Porque também Porque também são filhas de Deus E tem coração igual as outras tem Se elas vivem nas madrugadas Fumando e bebendo Lembrando de alguém Podem terem tranquilidade Mas felicidades Elas não têm Se elas vivem De braços em braços Trocando beijos Apaixonados Mas cada uma Tem a sua história Quem não teve glória Em seu passado Se elas bevem É só de paixão Se elas fumam É porque distraem Se elas choram É de tristeza Por terem no mundo Um filho sem pai Se elas bevem É só de paixão Se elas fumam É porque distraem Se elas choram É de tristeza Por terem no mundo Um filho sem pai Amar como eu te amo Ninguém te amará Carinho Carinho Como eu te dei Ninguém te dará Por isso Calar eu não posso Vou desabafar Só mesmo Só mesmo Você é quem Você é quem pode curar Vem 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 Amar como eu te amo Ninguém Ninguém te amará Ninguém te amará Por isso Por isso Calar eu não posso Vou desabafar Vem Eu sei Tu mesmo Quem amou um dia Como estou te amando Vou será entender O que eu estou passando Pra chegar ao ponto De te implorar Talvez seja esse o momento para o meu pedido A dor e a angústia que eu tenho sofrido Só mesmo você é quem pode curar Vem, vem, vem Dá-me um pouquinho de amor Nem que seja desmola pelo amor de Deus Dá-me um pouquinho de amor Nem que seja desmola pelo amor de Deus Se somos amantes, não importa Sou comprometido e você também Interessa apenas a nós dois Podemos nos amar sem contar a ninguém Vamos relembrar as nossas tardes de amor Que passei beijando seus lábios de mel Os doces momentos que passamos juntinhos Numa tarde linda num quarto de outra Que importa que o mundo se acabe Nesta tarde Deixe o tempo correr Trinta dias por mês No apartamento de número doze Vamos nos amar por mais uma vez Que importa que o mundo se acabe Nesta tarde Nesta tarde Nesta tarde Deixe o tempo correr Trinta dias por mês No apartamento de número doze Vamos nos amar por mais uma vez Revendo teu retrato Recordei, recordei A felicidade A felicidade que passou Que passou De um alguém De um alguém Que tanto amei E que tão pouquinho me amou Hoje já não lembra mais de mim De mim E eu não esqueço mais de ti De ti Pois a saudade que ficou Não tem mais fim E só eu sei A enormidade que sofri Vai, vai ansiedade Leva, leva esta dor Não, não quero saudade Trazer de novo um grande amor Recordei Que pasó Vai, vai ansiedade Vai, vai ansiedade Leva, leva esta dor Não, não quero saudade Não, não quero saudade Trazer de novo um grande amor Revendo teu retrato Recordei, recordei Recordei A felicidade Que passou Que passou Que passou De um alguém De um alguém Que tanto amei E que tão pouquinho me amou Vai, ansiedade Amor Dois Quando A felicidade De um alguém Que passou Basada Amor De um alguém Deste De um alguém De um alguém De uma coisa De um alguém